Um texto de Oxo que eu gosto muito, tem como título Rio e Oxo, e ele trata sobre a questão dos nossos medos, e ilustra muito bem com essa crônica como nós devemos lidar com os nossos medos. E a crônica diz assim, o rio e o oceano. Diz-se que mesmo antes do rio cair no oceano, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada, os cumes, as montanhas, o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto, que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Eu creio ser essa sensação que acompanha as pessoas quando elas têm medo de um novo caminho, um novo rumo. Elas olham por onde já passaram, pelas situações que já tiveram medo, que já enfrentaram as situações difíceis. E quando ela olha diante de si algo muito maior, que ela nunca enfrentou, ela começa a pensar, espera aí, nessa situação agora eu não vou suportar. Pode ser que eu desapareça para sempre. E aí, na sequência do texto, ele diz, mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. E realmente, em todas as situações da nossa vida, a gente não tem como voltar um segundo atrás. Sempre precisamos avançar. Quando nós retrocedemos em pensamentos, ou numa situação fotográfica, numa situação de um vídeo, ou alguma coisa que a gente olhe para trás, mas foi algo que não dá para viver novamente. A gente sempre vai ter que avançar. Não tem como retornar um minuto atrás. Então, ninguém vai voltar na existência. Temos que avançar continuamente. Então, o rio precisa se arriscar e entrar no oceano. Tem jeito, ele não tem como voltar para trás, ele tem que se arriscar. E somente depois que ele entra no oceano, é que o medo desaparece. Então, nenhuma situação da nossa vida, nós vamos estar isentos de um receio, de um medo, e não tem como desaparecer, se nós não enfrentarmos, não adentrarmos dentro desse oceano, para depois a gente perceber que o medo vai desaparecer. E na sequência, o texto diz que, porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas tornar-se o oceano. Por um lado, é desaparecimento, por outro, é renascimento. Quando ele adentra dentro desse mar, que ele se mistura com esse mar, então ele vê que ele não desapareceu, mas apenas ele foi incluído naquele universo do mar. Ele se tornou o mar também. Então, ao mesmo tempo em que ele cresceu, por adentrar-se ao mar, ele também ampliou esse mar. Então, são assim as nossas entradas nas situações, nas vidas das pessoas que nos cercam. Então, a gente tem, sempre que nós avançamos em uma situação, nós estamos colaborando com o crescimento nosso e também o crescimento daquele contexto em que nós nos adentramos. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos nos arriscar. E aí, quando a gente se arrisca, que a gente avança, a gente se torna mar e aumenta o volume desse ambiente que nós adentramos, dessa situação em que nós adentramos. Então, é uma experiência muito importante de analisarmos porque isso exige de nós uma coragem, uma atitude de não queremos retroceder porque não tem como. E também, ao mesmo tempo, nós precisamos arriscar. A vida é um risco e a gente precisa se arriscar a cada momento. E o medo, às vezes, nos impede de ficarmos ali, nos faz ficar ali travados e nos impede de avançar e crescer. Então, sempre que esse medo nos invade, nós precisamos pensar. Eu não vou desaparecer. Eu vou me tornar um. Vou me tornar maior diante dessa situação. Eu vou crescer diante dessa situação. E é essa a mensagem que eu acho que eu quero fazer, então, nos trouxe com essa reflexão sobre o rio e o oceano. Eu vou crescer.